Música Bom, o Senhor Jesus, eu quero deixar uma palavra do Senhor ao seu coração no dia de hoje. Sabemos que estamos passando por um momento difícil, mas é importante nós nos lembrarmos que o nosso Deus, Ele nos sustém, Ele nos mantém firme, Ele nos mantém de pé. Então que essa palavra possa te renovar e te animar hoje. Abra comigo a Bíblia Sagrada no Salmo de número 1, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, porém como a palha que o vento dispersa. São porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui o salmista falando, especialmente num momento de crise como esse, é onde se manifesta de fato quem serve a Deus e quem não serve. Porque num momento de dificuldade, de adversidade, é onde de fato a nossa fé é testada e onde de fato a nossa comunhão com Deus é exposta. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que serve ao Senhor, ele é bem-aventurado. Ou seja, ele é feliz. Mas não apenas uma alegria momentânea, mas é um estado pleno de felicidade. Porque cada ponto da vida dele, cada passo que ele dá com Deus, aponta para a eternidade e para uma vida eterna nos braços do seu Senhor. Quando nós olhamos isso, o salmista vai dizer assim, que ele é bem-aventurado porque não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, o ímpio diz que algo é certo. Entretanto, o que importa para o cristão não é o que o ímpio diz ser certo, mas o que Jesus e as Escrituras Sagradas vão nos relatar que é correto e o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele não anda segundo a vontade de um ímpio. Ele não anda no mesmo rumo do mundo, mas ele anda segundo o conselho do Senhor. Ele vai dizer assim, que ele também não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele caminha pelo caminho que o Senhor ordenou, pelo caminho que o Senhor determinou para a vida dele e ele não para no meio do caminho para caminhar segundo o caminho dos pecadores. Daqueles que não amam a Deus, daqueles que não conhecem a Deus, mas ele segue o seu caminho no Senhor, independente de quaisquer dificuldades ou adversidades. Ele, antes mesmo de tudo, antes de pensar em caminhar num caminho ímpio, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus é a fonte da sua esperança. A palavra de Deus é a fonte da sua fé. E a palavra de Deus é que alimenta ele. A palavra de Deus é que sustém esse crente. Porque ele medita de dia e de noite nessa palavra. É a fonte da sua esperança. Se você, neste momento de crise, de pandemia que nós estamos vivendo, se encontra sem esperança, a palavra de Deus é a fonte da sua esperança. É o motivo da sua esperança. É o motivo pelo qual você e eu devemos viver e caminhar. É o motivo pelo qual você e eu devemos nos alegrar. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ele é plantado junto à corrente de água. Toda árvore precisa de água para frutificar. E uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, Ela não tem problema de sequidão. Ainda que o sol muitas vezes a maltrate, sempre haverá um refrigério. Pode ser que neste momento, o sol da vida, o sol da adversidade, as tribulações dessa vida e desse momento que nós estamos passando, tem de ferido, tem de machucado. Porém, o Senhor, na sua palavra, numa conduta de fé e de vida, de acordo com a palavra de Deus, Ele refrigera a nossa alma. Ele nos traz o frescor, o cheiro das águas. Ele nos traz estas questões que são primordiais para nós nos mantermos vivos e firmes. E olha só, cuja folhagem não murcha. Por quê? Porque tem água. Por mais que a situação seja difícil, por mais que o sol esteja queimando, as suas folhas não se secarão. Pode passar um tempo de crise, mas a sua folhagem, as suas folhas não se secarão, não murcharão. E tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Ou seja, o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado e o Senhor tem te mantido de pé. E Ele vai concluir assim, não são assim os ímpios, não é assim o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios pode até ser bom aos olhos de muitos. O caminho dos ímpios pode até ser agradável à primeira vista, mas Ele resulta em destruição. Ele resulta em lágrimas. Não é assim o caminho dos justos, mas o caminho dos salvos, o caminho daquele que serve a Deus, prosperará. Fica com essa palavra ao seu coração. Que o Senhor te renove, te fortaleça. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.